Está comigo aqui o Felipe Leite, que é o diretor de operações do Samai aqui de Blumenau, porque essa chuvarada que cai na região vem descendo o rio e afeta a turbidez das águas do rio Itagiaçu, que acaba prejudicando a captação da água com relação à estação de tratamento, né Felipe? Como é que está a situação de momento aqui em Blumenau? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Bom dia e boa tarde para quem está em casa aí nos assistindo, para quem almoçou e quem não almoçou, né? Isso aí. Espero que o ano de 2023 seja muito bom para todos nós. Pois bem, essa fatalidade novamente que acometeu o Benedito, acaba com que é muito barro no rio e isso vem trazendo. Hoje pela manhã emitimos um alerta que o nível de turbidez estava elevando. Às seis da manhã estávamos com nível de 200 de turbidez. Às oito e meia já estava em 850. Passando de mil, a gente não consegue tratar a água para 100% da cidade. A gente começa tendo que reduzir a nossa capacidade de tratamento. O que é essa numeração, até para quem está em casa entender? É um nível de turbidez, de acordo com a... Faz 90 graus, angulação de luminosidade, para daí ver o teor da água. Então, sim. Se alcançar mil, não tem como captar água e tratar água e fornecer o abastecimento. A gente capta ela, porém, como ela é uma água mais barrenta, mais turva, tu acaba prejudicando nos nossos decantadores e filtros, porque vai ficando um lodo e aí tu vai prejudicando a capacidade de tratamento. Tu é obrigado a fazer uma limpeza por um período menor e acaba com a linearidade do tratamento da água. Felizmente, no boletim agora das 12 horas, o nível já está em 530. Baixou um pouquinho mais? Baixou um pouquinho e já está normalizando e a tendência é reduzir. Mas mantém o alerta para quem é de Blumenau para dar uma economizada, pelo menos, na água no decorrer do dia de hoje? Mantenha o alerta. A gente já expediu uma nova nota e a gente vai ficar, ao longo do dia de hoje, atualizando o índice para saber se a gente entra em um estado de alerta ou não. Em paralelo a isso, o que o Samae de Blumenau tem feito para minimizar ou até extinguir esse problema? Até porque é uma coisa que não depende muito de nós, é a questão da condição do rio. A nova captação de água bruta que nós vamos licitar agora em fevereiro deste ano, que ela vai operar, além, com uma capacidade maior de adução, ela vai trabalhar em dois módulos, um superficial com quatro bombas anfíbias e um mais fundo com três bombas anfíbias. Então, quando o nível de turbidez elevar, a gente começa a fazer a captação exclusivamente com as bombas mais fundas. Em paralelo a isso, ela vai passar por um desarenador, que já é um processo de pré-filtragem, que aí vai levar uma água com um nível de turbidez bem mais controlado para a nossa estação de tratamento. Bom, entendi. Bom, a gente não pode, como é que é? A gente não pode enfrentar as interpéries, né? Então, vem essa chuvarada, não tem muito o que fazer. Mas vem ano e sai ano, a gente sempre puxa esse assunto, é importante esse espaço, e para quem está na comunidade de Blumenau nos assistindo, aí vamos lá, ah, falta água, de repente faltou luz, afetou a ETA-2. A ETA-2 é a estação de tratamento lá da Rua Bahia, abastece 70% de Blumenau. Aí já estamos com o abastecimento prejudicado. Aí vem a turbidez, agora prejudicado o abastecimento. O que o Samai vem fazendo? Você tinha falado aí a questão até de minimizar, mas a gente passa assim para resolver o problema, porque sai ano e vem ano, a gente cobra e fica de olho para o que estão investindo para a gente evitar que esses problemas acabem afetando a população, né? Com certeza. Isso é um trabalho de infraestrutura e saneamento de aporte milionário. O prefeito já em 2018 assinou uma carta de pré-consulta junto ao Fomplata, convênio esse que foi firmado no ano passado e para o Samai de Blumenau veio 25 milhões de dólares. Então serão duas obras que se complementam. A nova captação de água bruta, que vai ter a capacidade aumentada, vai ter o desanenador, nós vamos ter uma subestação própria de energia para também evitar qualquer problema de desabastecimento, de falta de fornecimento de energia na região. E a nova estação de tratamento, com capacidade de 1.600 litros segundo, com tanque de contato e reservação já na ETA 2 de 10 mil metros cúbicos, ou seja, 10 milhões de litros. É um reservatório a mais necessário de Blumenau. E ambas as obras serão iniciadas, o processo licitatório, agora em 2023. Captação em fevereiro, a nova estação de tratamento em julho. E o prefeito já deu a missão. Por mais que os cronogramas estejam em 24 meses e 36 meses, ele quer o quanto antes. Como o Samai vai fazer, é um trabalho para o nosso setor de engenharia trabalhar e otimizar isso, porque a população quer o problema resolvido. A gente sabe que é uma questão de alguns anos e nós estamos já nos finalmentes para resolver esse problema para a nossa comunidade. Claro. Eu sempre falo, não é gasto, isso é investimento. E vi agora recentemente, pessoa com problema de água e tal, não, mas eu tenho a caixa, mas a caixa da água ali é paliativa. Você fica um dia sem água, agora dois, três, quatro, cinco, seis dias, aí não dá. Então, assim, aí tem que cobrar realmente esses investimentos que possam ser realmente tirados do papel o quanto antes. Então, tomara que consigam efetivar que o ano seja bom também para a população de Blumenau com relação a isso. Será, com toda certeza. Tá bom. Com relação à turbidez, só para a gente fechar aqui, conforme o Felipe falou aqui, por enquanto está dentro do que dá para trabalhar, está legal. Mas vamos fazer o pessoal aí de casa, vamos evitar lavar calçada, lavar carro, enfim, não é o momento também. Dá uma seguradinha aí até para normalizar essa situação de chuva, até porque tem uma previsão de mais chuva, principalmente aqui para a região do Vale do Itajaí. É isso? Deu o recado, né? Tá dado o recado. Então tá bom. Fechou. Felipe, obrigado. Um ótimo ano para vocês, toda a equipe lá. Obrigado por ter vindo aí e orientar a nossa população de Blumenau. Obrigado. Obrigado a todos que estão aí. Vamos em frente. Legal. Obrigado.